Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a América Express Bonvoy Brilhante. Chegou a hora dele passar o facão no meu América Express Brilhante Bonvoy. Eu acabei de cancelar o cartão e eu vou compartilhar com vocês o motivo do cancelamento deste cartão América Express Brilhante Bonvoy, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda e companhia. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, como vocês sabem, eu tenho o cartão América Express Blue Cash, que agora é o Urban Day, também eu tenho aqui o América Express Bonvoy, é brilhante, a América Express e o América Express The Platinum Car, todos emitidos nos Estados Unidos. E por que eu cancelei então este cartão, o América Express Brilhante Bonvoy? É simples assim. Como vocês sabem, eu sou contra apagar a anuidade. A não ser que o cartão realmente ele vale muito a pena, a modo de você falar, nossa, esse cartão realmente é um luxo, né? Pois bem, se eu não tivesse o cartão América Express The Platinum Car, foi uma decisão difícil. Posso dizer para vocês que foi uma decisão difícil cancelar ele ou cancelar o TPC, né? O América Express The Platinum Car. Por que que eu decidi cancelar ele e não o América Express The Platinum Car? Eu sempre gostei de ter algumas bandeiras, uma diferente da outra, pelos benefícios, né? Então, eu não gosto de ir para algum lugar e ser barrado em não conseguir acessar por algum motivo, né? E aí, por exemplo, este cartão América Express Brilhante Bonvoy, não sei se vocês sabem, ou mudaram as regras do cartão, e agora nós temos 300 reais de dólares, nós temos 300 dólares por ano para usar em restaurantes 25 dólares por mês. Então, durante 12 meses aí, eu posso gastar 25 dólares nessa nova metodologia do cartão. Então, de cara, querendo ou não, você vai gastar 25 dólares por mês em um restaurante, ou seja, você teria 300 dólares de presente de volta com esse cartão. Isso aí é um fato. A anuidade dele elevou-se para 695 dólares. Nós estamos falando mais ou menos de 3.750, 3.800 de anuidade para este cartão, com três adicionais grátis. O cartão te dá acesso ilimitado ao Priority Pass, o titular e dois convidados por visita, tá? Não tem acesso à sala VIP da América Express, mesmo ele sendo um cartão de metal e tudo mais, mas ele te dá outros benefícios à rede de hotéis Marriott. É junto ao programa de fidelidade do Bonvoy. No caso, você tem a rede de hotéis Marriott e suas parceiras junto ao programa de fidelidade. Bem, o América Express brilhante Bonvoy, por ser emitido nos Estados Unidos, ele carrega todos os benefícios que o cartão tem americano. Então, eles têm muitas ofertas, muitas promoções pelo aplicativo que eu vou mostrar para vocês, usando ele nos Estados Unidos. Então, o foco desse cartão, literalmente, é um cartão voltado ao mercado americano. Porém, você usando ele fora do Brasil, que é o meu caso, eu não pago spread. Eu não pago IOF deste cartão. Então, eu posso usar ele em qualquer lugar do mundo, que eu não tenho taxas, como acontece com os nossos cartões do Brasil. Se eu usar nos Estados Unidos, em outros países, eu pago o câmbio do dia, referente à conversão que é feita, o spread, o IOF e as taxas que acontecem em cada país. Neste cartão, não tem isso. Mas como que você paga, então? Como eu tenho que fazer uma transferência de dinheiro para os Estados Unidos, então, eu escolhi a Nomad como uma parceira de pagamento dos boletos americanos. Por que a Nomad? Porque a Nomad não tem tarifa bancária. Então, eu não tenho aquela falsa sensação que eu estou mandando dinheiro para a conta do banco X e Y e sou obrigado a pagar 19, 20, 30, 50 dólares por mês para manter uma conta americana. Para evitar essas taxas de conta corrente, a Nomad é uma conta corrente americana e serve como pagamento do cartão América Express. Então, eu pago todas as minhas contas pela Nomad. Como eu sou um cliente do programa de fidelidade da Nomad avançado, então, eu pago 1% de spread. No caso, na hora de fazer o envio da remessa, eu pago esse 1% para eles. Então, ainda assim, vale muito a pena. Caso eu queira manter uma conta americana e manter um dinheiro de investimentos nos Estados Unidos, por exemplo, eu não pagaria tarifa bancária. Então, por exemplo, eu recebo em dólar. Eu posso transferir meu dinheiro para poder cair na minha conta corrente, lá nos Estados Unidos, manter o dinheiro lá. E o dinheiro que cai lá, eu pago o cartão sem precisar de fazer envio nenhum em remessa. Caso isso, lá na frente, seja importante para mim. Pois bem, como eu já usei ele bastante, esse um ano que eu tire de conta com a Mac Express, no caso, com esse cartão, eu usei bastante a rede de hotéis Bonvoy, usei bastante o programa de fidelidade, me hospedei no Marriott, várias vezes no hotel Marriott, e em suas parceiras junto ao programa de fidelidade. É um cartão bonito? É um cartão muito bonito. É um cartão muito legal. O desenho dele, o design do cartão, ele é de metal, em chip e tudo, e dois acessos ao Pride Pass para convidados e titulares. E aí, por que eu cancelei? Devido a essa anuidade alta, aos benefícios que ele oferece, que praticamente os meus cartões também oferecem, o America Express The Platinum Car americano, eu posso transferir os pontos do programa fidelidade Rewards do America Express TPC para o Bonvoy e ganhar ainda 20% a mais de pontos na transferência bonificada pelo America Express The Platinum Car. Então, eu usava ele nas dependências, eu usava ele no dia a dia e ganhava um ponto por dólar gasto. Então, eu pensei assim, se for para mim ganhar essa quantidade de ponto mínima, ganhei aquela... No primeiro ano, eu não paguei anuidade. Por que eu não paguei anuidade? Porque eu ganhei 300 dólares de presente, usando nas redes de hotéis do Marriott, então eu ganhei 300 dólares, foi devolvido na minha conta. Ganhei mais 25 dólares agora que eu usei no mês de novembro, também voltou 25 dólares para mim, são 325 dólares. E ganhei 75 mil pontos bônus de entrada com o cartão, quando assim eu usei o cartão e atingi a meta. E ganhei, então, 75 mil pontos junto ao Bovoi. Esses 75 mil pontos eu me hospedei nas redes de hotéis, de graça, não paguei nada, porque eu usei os pontos do próprio cartão. Então, a diária chegava a 1.200 no hotel que eu fiquei. Eu me hospedei, se não me engano, 4 ou 5 vezes com esse benefício. E acabei, então, a anuidade que eu paguei, ganhando de volta, me hospedando em hotéis. E ainda me sobrou pontos, né? Eu estou com 30 e... Já vou mostrar para vocês, acho que 34 mil pontos ainda sobrando de tudo que eu tenho com esse cartão. Então, assim, eu mais que ganhei, levei vantagem com ele. 75 mil pontos. Se eu falar que eu gastei me hospedando no hotel aí, então, foi realmente uma quantidade legal de pontos de hospedagem com esse cartão. Valeu a pena? No primeiro ano, sim. Por isso que eu estou cancelando, para que eu não leve uma perda referente ao cartão no próximo ano. Porque eu vou gastar aqui no Brasil 300 dólares, 695, me falta ainda 395. Eu não tenho pretensão de usar o cartão fora do Brasil, ele, no caso, no próximo ano. Então, como eu usaria o América Express The Platinum Car, eu não vi vantagem de mantê-lo ativo. Então, similar a ele, eu tenho a rede de hotéis Hilton e HG também, e também junto ao Accor, que também é uma rede de hotéis forte. Não significa que eu não vou continuar usando o programa de utilidade do Marriott Bonvoy. Não, não. Porque eu estou recebendo pontos do América Express, eu também tenho o América Express de Santander, caso eu queira usar, e também o do americano. E aí sim, eu posso transferir também para o Bonvoy, tá? Então, só para que você entenda isso. Deixa eu mostrar para vocês como que aparece no aplicativo após o cancelamento, tá? E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br e eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Temos as versões, iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Então você observa aí que o cartão aparece dessa forma que vocês estão vendo. Estou até circulando para vocês verem aqui como que vocês têm acesso ao cartão. Então você observa, por exemplo, os três cartões que eu tenho. O Platinum Car, você vê aqui o Brilhante e você vê aí o Bonvoy. Esse é o Bonvoy Marriott Brilhante, a maneira que esse vermelho está cancelado. Ainda falta cancelar o Blue Cash Everday, que eu também vou cancelar. E vou ficar só com o American Express, o The Platinum Car por enquanto. Por enquanto eu fico com ele também. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês como que aparece o desconto que eu tive perante ao hotel. Então só para que você veja, eu usei aqui o cartão, eu vou dar um círculo para vocês aqui. Brilhante Dining Credit, vocês estão vendo aí, 25 dólares, que eu recebi menos 25 dólares, foi o valor que eu recebi para poder usar o cartão. Então esse mês eu ganhei esses 25 dólares de volta, ainda levei vantagem. Então como foi este ano, eu ganhei 325 dólares de volta, mais 75 mil pontos de entrada, mais os pontos usando o cartão. Então realmente esse ano eu levei vantagem com o cartão. Na verdade, eu me hospedei de graça e sobrou ainda um dinheirinho para gastar. Então se todas as hospedagens que eu fiz, eu ganhei de graça, com o retorno que eu tive do Bonvoy, 300 dólares de hotel, mais 25, 325, mais os pontos que eu ganhei, que tem um peso legal aí, eu pagando a idade do cartão. E ainda me sobrou. Lá no Marriott, no aplicativo, por ser um cliente nessa versão e agora a mudança de patamar ao cartão, você vira Platinum no programa de fidelidade do Marriott Bonvoy, tá? Então vocês estão observando aí que eu tenho 33.728 pontos junto ao Bonvoy, conforme eu estou mostrando para vocês o Platinum Elite. Não sei se pelo cancelamento eles vão me dar um downgrade também nesse programa. Porque eu era Gold Plus pelo Bonvoy, e virei Platinum Elite pelo Bonvoy. No entanto, quem é cliente do América Express de Platinum Car também tem a categoria Elite assumida pelo América Express de Platinum Car. Então pode ser que eu me mantenha ao programa de fidelidade Platinum Elite do Bonvoy por ser um cliente América Express de Platinum Car. Então, só para vocês saberem, o cartão foi cancelado para que eu não tenha novas anuidades do cartão no próximo ano, ou seja, agora em 2023. Para economizar e para evitar esse gasto que eu vejo como desnecessário, eu acabei cancelando esse cartão. Pode ser que com o América Express, eu cancelando ele e paguei sempre rigoramente em dia a fatura do cartão, cresça ainda mais com eles o meu poder de score com o América Express interno junto à instituição. E para que você saiba qual é o meu score interno lá com eles, o FicoScore, eu vou mostrar para vocês. O meu FicoScore está em 693, atualização 11 de outubro de 2022. Eu estou como gold, né? Ainda nós temos o Very Gold e o Excelente. Então é como se eu fosse o irregular bom, ótimo e excelente. Então eu estou em uma versão aí parecida do Itaú, né? Eu estou em uma posição legal com o América Express aí, tá bom? E sobre os benefícios que eu falei para vocês, como eu cancelei e não aparece mais aqui, mas é parecido com esse que eu estou mostrando para vocês aqui, aparece offers. Aí você vai ver aqui esses benefícios que eles falam aqui, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira ir para a Universal, né? Então, vamos supor que lá na Universal ou na Disney tem alguma promoção aqui dessas. Eu ativo a promoção e uso o cartão lá e lá eu vou ter o bônus na hora de comprar retorna na minha fatura, tá? Então, assim, por exemplo, no Hilton, 500 dólares, recebe 100 dólares aqui, então, no caso e por aí vai, tá? Então, assim, tudo isso que vocês estão vendo é o que acontece com os cartões americanos. Realmente tem benefícios? Tem benefícios. Se não tivesse essa noidade alta, por exemplo, se fosse 300 dólares, eu manteria. Porque 300 dólares eu usaria o cartão no restaurante, ganharia de volta e mataria no idade. Mas como não é assim, eu teria que estar usando mais ele fora do Brasil, no caso, nos Estados Unidos, para ter vantagem, para mim, não é vantagem. Então, por isso que eu cancelei o cartão. Está aí o motivo para vocês do cancelamento. O América Express brilhante Bonvoy aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e Companhia junto ao nosso canal Cartões de Crédito. É sobre esse assunto que nós tratamos hoje. Vamos para os abraços, então. Naldo Silvão, um grande abraço. Ednei Filho, um grande abraço. Alessandra Martins, um grande abraço. Luiz Fernando, um grande abraço. Daniel Elias, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.